Então eu fui perguntando quanto quer ver meu bichinho Respondeu ele, eu não vendo, eu cacei pro meu filhinho Porém saiu uma voz da boca do amorezinho A cariola dos goleis, quem me der veste, me veste Pode levar o passarinho Obrigado meu Deus! Isso aqui é um sonho! Música Comprei com o maior leitudo para evitar discussão Eu fui abrindo a portinha e abrindo meu coração O bichinho foi sair, eu peguei meu violão e no vencinho Eu fui dizendo porque tu estava sofrendo Eu já sofri na prisão Que...